Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, cê sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas noadas hein, valeus! Vem rir comigo no canal do tio bronzer, o link ta na descrição, valeu! O outro lado no planeta! Vai 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 vai! Meu sorra... Estravadinha! Ar meu deus... Ah não, travei! Sai 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 sai! O engraçado é que agora a latência caiu bastante e ta dando umas trevadinhas, ta tranquilo a latência O cara ta fazendo ponto ai só pra avisar Oi, me matei esse despedido Viado Ai meu cara ta indo Nadei Nadei Ui, tem uns naves de nada Ai O jet cai Já ta de 12 eu ruchei de pistole Caramba, ainda dei 85 Filha da p*** Ai morreu você também Olha os BR lá do muvuca assim, não é? Fala muvuca Engraçado Você não joga comigo só porque eu sou ruim Muvucão Ai meu filho da p*** Vai buzinar na tua mão, é desgraçado Vou ficar rugindo só de pistolinha mesmo que é mais gostoso A nano do tio Pistolinha ai, seu pistolinha que ta falando Seu pistolinha ai não apelando ai que as armas que moram Bosta Ai morreu Demorei duas horas pra acertar mas morreu Mirei, demorei duas horas pra acertar mas morreu Mirei! Basta ai cunho! Posta ai cunho! Dino que a nossa Temchez A gente tem alguém subindo aqui Deixa eu ver O cara eu morri Ta ai Tem gente ai? Tem um aqui em mim Cara da 12 Opa 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 Que vim esse bestão Te amadar Bestinha bestinha Não tem ninguém Olha ele ali O perdeste mano O que deu O que deu Meu deus, o cara não morre, velho Morri uma bota Por que eu tô falando no skin de novo? Se não ficasse assim, nossa que isso, 140, 150, olha só que maravilha Que dera em